Olá, meus lindinhos e feinhos também. Por que não? Por que não? Como vocês estão? E aí? Que isso? Você tem um ataque no coração aí. É só ficar ouvindo aqui atrás. Tá tendo um infarto aí atrás. E aí, moçadinha? E aí, seus feinhos bonitinhos. No último episódio, a gente deteve a equipe Magma lá, eu não lembro quem foi. E aí, nesse episódio, a gente vai explorar essa torre aqui, que é o cemitério. Eu tava vendo o episódio que saiu ontem e a gente tava falando de Digimon, a gente nem falou do Digimon. Que episódio? De Emerald. Não, mas que episódio de... o que a gente tava falando de coisa? Digimon que... a gente tava falando, nossa, vai sair a decepção amanhã, hein? Ai, é... Ai, é... A gente nem comentou nada depois da hora. E eles não explicaram nada, né? Por que que o gatinho era do demônio? Não faço ideia até hoje. Ficou o negócio inteiro me perguntando, por que que esse gato é do demônio? Eu acho que eles vão explicar no final, né? Só que não, né? Pra todos que estavam esperando ver o Davis em companhia... Eles viram lá, a silhueta deles. Por que, né? Por que que o gato é do demônio? Por que o pessoal do 2 não apareceu, hein? O cachê... é porque... o cachê, mano, você acha que eles não tem jeito de ficar contratando os caras, velho? Eu gostava do... do principal... do principal do... do terceiro, que é aquele bicho azul, sabe? É meio que um Lucario, assim. Não, esse é do segundo. Ah, é do segundo, isso? É, o Vimun. Eu gostava dele. Ai, eu odeio mesmo. Do terceiro é o Gilmun, que é o dinossaurinho vermelho. Ah, não, esse não. Eu não gosto do Davis, eu achei... Quem é Davis, mano? É o dono do mundo! É o dono, desgraça! É o dono do baile todo! Fora que aí ele cria... não era a cara, e eu shippava a cara... Oh, porcaria! E é isso aí, ó! Outra coisa! Essas doentes ficam shippando ali. Não, não. Outra coisa, ó. Outra coisa que esses caras estão de sacanagem. Sacanagem! Eles ficam lá shippando os dois, mas não concluem o negócio, sabe? Eles ficam lá shippando. Eu vi um dos posters primeiro que saiu... Ah, é tudo boiola lá. Que... Tava lá, que tava pra ver... Que tipo, o TK e a Karen estavam com as mãos juntas. Então eles fazem esses esquemas, sabe? Eles deram as mãos, ai meu Deus! Não! Vai ficar grávido? Ah não, não pode não. Ah não pode, sou maior de 15 anos aí. É sério! Eles fazem essas coisas. Eles shippam os dois pra caramba. Mas aí, eles não concluem o negócio. Dá raiva disso, dá raiva. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Eles fazem uma coisinha assim, aí vai ter tipo... Trocentos fãs retardados em você que vão ficar... Olha os dois que bonitinhos, eles deram a mão, eles vão ficar... Ai meu Deus! A pessoa fica grávido! Não é! Aí ó... Do nada, quem eles colocam... Lembra até hoje, gente? No final do Digimon 2. Gente, tipo, o Matt e a Sora... Finalmente acordou, desgraça! Finalmente merece! Não, mentira, é mancada com o Matt. O Matt era alemão. Não, sinceramente, eu sempre achei a Sora meio chata, sabe? A Mimi é a melhor crush do mundo. Nossa, a Mimi é a melhor. Até a Karen, que eu gosto do chip com TK, eu ainda... Quando eu era criança, eu só tinha meio que crush com a Mimi, hein? Ixi... É verdade. A Mimi... Ainda mais depois que ela... Antes, ela era um pouco esquisita, com aquele chapéu enorme lá. Mas... KIA! Que susto me deu! Mas a Karen... KIA! Ela é muito tipo... KIA! Ai, ai... Coitadinha de mim... Eita! Ai... Nossa, alguém tá me possuindo! Sempre alguém tá possuindo a menina! Eu fico... Meu Deus! Que isso! Essa mente é de Jesus! Verdade! Mas Chisui... Sempre! Sempre tem alguém possuindo a Karen! Quem é essa menina? A do... Gatomon! Ah, tá! Teiomon! Teiomon, né? Gatomon! Eu não lembro da história do segundo Digimon! Gatomon aqui não! É a mesma coisa! Gatomon! Aqui não! Gatomon! Gatomon! Teiomon! Eu não lembro da história do segundo! Eu não lembro tipo nada! Eu sei que tem o carinha lá que trai! Tem! Nossa! Spoiler! Que spoilerzinho! Não, não é o carinha que trai! Tá bom que esse anime é antigo pra caramba! Ele era... Ele era do mal! Aí ele enxergava os Digimon como... Escravo! Escravo! Aí ele tinha um vermizinho verde como Pokémon! Ah! Lembrei! Pokémon! Ah! Eu lembrei desse Digimon! Ele aparece no 6, mas no 3, mas não é ele! Eu gosto desse... Eu gostava desse... Insetinho aí! Então! O Ken! Eu achei ele dos... Novos personagens que apareceu! Do 2! O melhorzinho! Eu não lembro! Ah! E a outra lá também! Como é o nome da outra menina? Ah! Sei lá! Ah! E a Yoli! Acho que era! E o outro menino também! Ah! Que tentaria fazer uma copa meio que do DK! Só que mais chatinho! Ah! Não sei! Ah! O Code! Ah! Não dá! O Davis também é muito chato! Ah! Não dá! Ah! Joguinho! É! É! Às vezes eu penso comparando tipo... Digimon com Pokémon! Que se eu não faço a mesma coisa que a galera faz com o Pokémon! Tipo! Ah! Só nas primeiras gerações é o melhor! Não! Só o primeiro anime que é bom! Não! Porque eu gosto muito da terceira! A terceira eu gosto também! Eu nem sei qual que é a terceira! Ah! Eu tenho que assistir! Ah! Já ouvi a música mais! Tipo! Nem lembro! Ah! É o... Melhor Pokémon! A Cube lá! Melhor Digimon! Eu lembro dessa Cube aí! Gente! Renamon era muito louco! Gente! Eu queria ter a Renamon! Eu queria ter a Renamon com Digimon! Eu lembro dessa Renamon! Ela era muito louca! Eu lembro assim só de olhar! Mas eu não lembro nada da história! Eu também não! Nem sei se eu vi! Olha! Outro que eu gostei! Eu gostava do 4! O 4 é um caso de Amoriorgio! Porque assim! Eu achava legalzinho a história! Mas eu fiquei achando muito bosta! Não ter os Digimon com companheiros! Eles ficarem... Eles não se transformando! Ah! Eu gostava! Porque seria bosta! Porque eu queria ver um Digimon! Essa era o mesmo jeito! É! Ah! Outra coisa! Que eu não vi! Mas falaram que tem uma saga! Que eu não sei se é a de agora! Que é uma coisa de celular! Que tem a ver com APPs! Falaram que é bom! Eu não vi! Eu talvez comece a ver um dia! Eu não sei! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Ultra bola! Isso não existe! Existe sim! E eu vou ver se eu começo a ver! Mas eu não sou uma pessoa que soliga totalmente a primeira geração de Digimon não! Eu gosto da terceira! A quarta! Acho legalzinho! Aí depois eu não posso falar das outras! Porque eu parei de ver! É! Mas é tipo... Claro que a primeira geração é a mais marcante de todas! Todo mundo conhece a primeira... Primeiro anime! Mas... A gente tem que comprar uma coisa aqui! Até pela música! Tem que comprar uma coisa aqui! Digimon! Digitais! Digitais! São campeões! É Helena assim ó! Não é Helena! É Angélica! É Angélica! É Angélica! É Angélica! É Angélica! É Angélica! É tipo isso! Só porque é tudo loira! É! Mais uma tem a pinta na perna! Ai que susto Daniel! Que susto Daniel! Já sei ó! Me grava e me coloca aí agora na frente da tela! Não, não! Vai assustar as criancinhas! Era assim! Esse cara do Daniel se preparando pra cantar! Não, mas assim, sinceramente... É... A história do Digimon 1... Ela é muito boa! Ela é mais elaborada assim! 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 Ah! Com certeza! Com certeza! Ela é muito boa! Então assim... A gente ta falando tudo isso do Digimon 3... Mas a história do Digimon ta dando pau no Pokémon Saimun! Não! É meio confuso! É! Mas tipo... Dá o pau! Mesmo assim! Comparado ao Pokémon Saimun! Ah! Mas você não gosta de ver o Ash na escola? Eu não gosto de ver o Ash achando que só existe uma enfermeira Joy! Depois de 25 anos de anime! Não teve um casamento no... Gente! Teve! Teve do... Do Kukui com a Burnett! Eu acompanhava a XY! Quando que teve casamento do Pokémon? Eu acompanhava a XY! Saiu o episódio! É! Juan Manuel! Juan Manuel! Aí agora gente! Eu tropei! Eu tropei! Um ataque super inútil! Eu não vejo mais! Eu tropei! Eu falei... Eu não quero nada! Oh! Esporte Água gente! É um ataque que diminui força de... Ataque Fogo! Por que que um Pokémon Água vai aprender isso? É um dos ataques mais inúteis de todo Pokémon! Eu acho que ele é um pouquinho mais útil em Belgros! Mas nunca vindo assim! É tipo... É su... Ele e Mud Esporte! Mud Esporte é um ataque que diminui ataque de elétrico! Só que tipo... Sempre a Pokémon de Terra que aprende! Tipo... Nem funciona! Mas quando você solta esse negócio... Fica na... Tipo... Se você trocar um Pokémon e colocar outro... Fica! Acho que fica! Então aí já compensa! Ah! Já compensa! Ninguém usa essa droga! Já compensa! Acho que é uma Bronze Tour! É... Ninguém usa essa droga! Ahn... É daqueles ataques inúteis! Então... Mas falando que presta... Digimon... É! 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 É discutível isso! Digimon 1... É... Digimon 1 presta! Digimon 1 presta! Ele ser o predileto... Digimon 1 presta! Não é incomum! Porque... É muito bom a história! É muito bom a história! Não é só porque é o primeiro! Normalmente eu vejo o 1 ou o 3 sendo predileto! É! Ninguém... Ninguém fala bem do 2! Aham! Não é tipo Pokémon! Que é só porque é o primeiro que todo mundo gosta! Os mais recentes também são mais ou menos! Ele tem... Tem motivo pra gostar do primeiro! Sabe! O primeiro ele tem um conteúdo muito bom! Então assim! Não é só porque... Ai! Nostalgia! Primeira região de todas! Canto! A gente acabou de gravar a nossa opinião de Pokémon Let's Go! E inventou com... Ódio de canto agora! Eu nem lembrei meu ódio por canto! Bom que você não tá ajudando em canto aí! É! Eu tô em... Roi! Eu gosto de Roi! Eu acho legalzinho Roi! Eu não gosto! Muita água! 7.8! Ah! Esse é um assunto que a gente já chegou Daniel! Calma! Segura esse assunto Daniel! É um assunto que a gente vai chegar daqui a pouco! Que a gente tá meio que na cidadezinha pra falar isso! Uou! Pidgey! Ah o Pidgey ali ó! Vamos jogar Pokébola nele! Com nossa Joy-Con! O próximo jogo... Não! Tem que ser nós dois juntos! Pra o Dex aí! Aqui os New Joy-Con! Aí fura o computador! Qual é o próximo jogo de Pokémon? Pokémon Let's Go! Let's Go! Pokémon Quest! A gente nem falou de Pokémon Quest! Olha só! Você baixou né? É... 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 É um jogo! É um jogo! Preciso falar! Não é o melhor jogo, mas é um jogo aí! É sério! O que que é assim? Ah! Ah! Ele foi só pra encher nossa barriguinha um pouquinho assim! Ah! 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 Oh, deixa eu falar uma coisa. UUUUHH! Eu gosto de levantar as penas assim. UUUUUUUUHHHH! Fiz falando desses spin-offs, tipo, em Pokémon Quest, eu fiquei triste, porque teve muita gente fazendo, é, vídeo pra falar do Let's Go. VÍDEO! VÍDEO! E falando o porque ele não é um jogo spin-off e tal. E ai, só não tem nada com os exemplos. Adivinha qual jogo eu vi lá de spin-off, que eu fiquei assim, Pokémon Quest. Eu vi lá... Eu fiquei lá... Mas é o SP9 fazer o que? Não então! E aí eu olho assim e falo Meu Deus, eles vão fazer mais que Mr. Dungeon Mr. Dungeon pode fazer também Mr. Dungeon joga o bonde aqui, você que nunca deu chance pra ele Não! No canal, vamos lá, Mr. Dungeon Não, acaba aí A gente não faz, não precisa fazer tudo É muito difícil de Mr. Dungeon Tudo bem, eu não to falando assim Mas eu falo assim, meu De tantos Mr. Dungeons, não pode fazer Um outro Pokémon Pocket O jogo é muito bom Pra ter só um, sabe? Eu gostava de Pokémon Ranger Pokémon Ranger era legalzinho Então, eu não sei por que eles Pararam de fazer esses jogos Mas eu não sei, sinceramente não sei não Eu queria que eles fizessem os jogos tipo Estilo XD, sabe? Pokémon XD Tipo, meio que spin-off e meio que RPG Mesmo Te avisei Pokémon, let's go! Tô falando direito Não desse jeito Eu não sei por que eles pararam De fazer o Pokémon Rangers O Pokémon Rangers Eles... O... Nossa, eu não tinha pensado que vocês fazerem um Pokémon Conquest Com o Fire Empe em Pokémon O Crossover Eles... Essas jogos normalmente são feitas por outras empresas É Mas por que você falou que não poderia ser com o Fire Empe? Às vezes é tipo a própria... Se fosse ter um Pokémon Conquest hoje A chance de ser com o Fire Empe ia ser muito alto Não é nada, eu acho que ia Eu acho que normalmente acontece assim por exemplo no Conquest Não sei que empresa que fez, mas tipo Tipo, a empresa que chega lá na Game Freak Aí mostra a ideia Tipo, ah, como se... O que vocês acham de fazer Pokémon assim? Não é nem na Game Freak É na Pokémon Cup É, aí eles vão lá e eu sou Ah, legal, vou fazer Então a gente tem que partir das empresas Com aprovação da Pokémon Cup, entendeu? Porque... Porque... Eu não lembro qual era o outro jogo que foi usado Seis Pokémons O... 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 O Pokémon... E qual era o outro jogo que foi usado para o seu Conquest? Ah, esqueci o nome Ah, é... Novo... Novo Naga Zambit Isso Meu, hoje... Daria muito bem para você com o Fire Empe Vai ficar muito bom Ainda tem mais aquela questão de subir... É... As patentes lá do... Do personagem Nossa, o Fire Empe se encaixaria muito bem Para fazer esse jogo E eu acho que renderia Falando isso eu esqueci de trazer o Awakening Eu terminei o Awakening e eu esqueci de trazer o Daniel Ah, Daniel... Daniel você sabe, né Daniel? Finalmente... Finalmente eu já terminei o Fire Emblem Awakening Você fez os capítulos extras? Não, eu tava sem saco de fazer Faz alguns Tem que fazer É um difícil, mano, os paralog Você treinou o Donald? Quem? O carinha que usava uma panela na cabeça Treinei Até que treinei bastante Ele... Ele... Ele é solo desses mapas aí Ou você... Será que... Ele já foi aquela cena do Sport Pass lá? Que? Que aparece os... É esse que eu tô falando É esse? Os paralogs que aparecem Não, os paralogs não Os dos filhos Também Também Tem os dos filhos E os dos caras extras Dos filhos é fácil Então você tem que ir no dos extras É isso que a gente tá falando, Diogo? Tá, porque tem coisa importante Tem, tem, tem Tem, tem Não, não tem coisa importante Tem sim? Aquilo é extra Não É só pra conseguir os personagens novas É só pra conseguir as unitagens novas É só pro jogo O jogo é possível Acorda 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 Não, 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 não 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 É só pra o Dioguinho ficar de cuequinha apertada E é isso que eu quero É o comum funk que eu quero Fanservice É isso que eu quero mesmo Ah, eu só sei que o Dioguinho gosta Eu gosto de Fanservice Dioguinho gosta muito de Fanservice E eu quero muito Fanservice Só pelos jogos que ele joga Com quem você casou a Tarja? Só pela Sailor Mkagura Com quem você casou a Tarja? Eu não casei com ninguém Ela é uma estranha O quê? Ela é uma bizarra a Tarja Só você gosta dela, Dioguinho E a minha filha Você e as pessoas estranhas Que filha? Não existe filha Ela é a melhor filha de todas Eu quero que ela morra sozinha, meu Ela é a melhor filha Eu duvido que se ela existisse na vida real Você ia casar com ela Ela tem a melhor filha de todas ali É, igual a ela Não, ela é incrível Não, a filha é engraçada Ela é engraçada Quem é a filha dela? Ah, esqueci o nome agora É, Nor Ela é tipo bipolar Ela é tipo mal assim Olha o Feebas O Pokémon mais raro de todos É seu? É Não, tipo, é do treinador É meu É meu Do outro lado ali, é meu Ele achou ali, ó Eu vou capturar ele agora, Dioguinho A Nor, ela é mal legal Porque tipo Ela é bipolar Aí ela é rinata Muito rinata Aí do nada Ela vira uma demônia Ela fica SORING TROVOU! Ela começa a matar, tipo É Dioguinho, mas... Melhor personagem Não sabe por que ela é assim? Porque ela foi traumatizada pela mãe Sim É É sério Ó Você que jogou o Fire Emblem E não casou com a Tarja O seu personagem principal É ó Você é um bosta Eu sou um bosta Eu sou um bosta também Você é um bosta Com quem você casou? A Tarja nem tem cabelosa Eu acho que com a Olivia Eu ia casar na verdade com a Cordelia Só que eu tava sem saco De aumentar a felicidade deles Você é um ninja, né? Mano, eu não tenho Mano, eu desisti de casar com a Mina no jogo Porque Eu não tenho paciência É bom rápido subir Eu não tenho paciência A Cordelia era bom ou ruim também Não, é só você ir É boa Não, mas eu não tava afim de treinar ela É só você ir uma tela Tipo, meio que fácil E ficar só os dois Tipo, mano, rápido Só um cara Só um cara Só um cara Aí já dá seu filho E ele aqui ó Que roubou a... A mulher do melhor amigo no jogo Se fosse fácil assim casar Eu não joguei depois na... Você foi FDP Você sabe que você foi FDP Você sabe Roubou nada Porque quem... Ele quis se casar com a Cassandra Aquilo lá é mentira Só foi um negócio meio que assim... Eu gosto de sentir medo Mano, o jogo todo Leva ele pra casar com ele E você vai em casa com a Mina Não é, mano Ele que é trouxa Você casou com o que, Daniel? Ele casou com a Kera Pra ser do... Na... Na primeira playthrough Eu casei com a... Com a Sumia Com o Podio Era você que ia a Sumia É a... É a outra... Pegasus Ah, acho que eu lembro Acho que eu lembro E na outra eu casei com o Liv É, eu casei com o Liv O seu Kron casou com quem? É diferente? Na primeira ele casou com a Sully Ele casa... Automaticamente no capítulo Sei lá qual É... Com a Sumia Com quem tiver... Com quem tiver maior afinidade E por sorte era... Ele tinha maior afinidade com a Sully Mas foi com aquela... Ah, se você for jogar como Robin mulher Ele pode te obrigar a casar com ele Ai meu Deus Afinidade suficiente Ai meu Deus É sério Tem umas cenas extras lá com... Uma filha... Da Robin Uma coisa que eu tava pensando agora Bruxinha Jill Não tem nenhuma cena meio que de romance Da Sumia com ele? Não Tipo de casamento Quando eles se casam Porque eu pensei assim Não Se casa com o outro Teria que trocar Não é obrigatório Não é obrigatório Dá pra... Inclusive se o... Dá pra... Tem umas coisas engraçadas com o Kron Se... O Kron dá pra se casar com a própria Olivia Se ele... Só que pra se casar com a Olivia Ele tem que ter tipo Meio que zerado a afinidade com as outras unidades E conseguir pelo menos um ponto de afinidade com a Olivia Porque o capítulo que eles se casam É o capítulo que a Olivia entra na equipe Então é tipo... Em um... Em questão de um capítulo Ele conhece e ela se casam É? O cara é... É rápido Aí se não... Se não tiver ninguém Se ele não conseguir nem ponto com a Olivia Ele se casa com uma... Mulher do vilarejo aleatório Oh cara Nossa senhora Tipo... Uma random... Uma pessoa random Ele sequestra Ele sequestra e estupra a menina É É É porque ele pode não ter... Nenhum ponto de afinidade com ninguém, né? Ou... É difícil Mas pode Ahn... Uma coisa que eu tava pensando E o pior é que a Olivia Ô Jessica Pode ser uma das mais indicadas, né? Pra casar com a Olivia Não porque não faz sentido Que eles se case No momento que ele... Encontra ela Não, mas se eu falo de filho Não Não? Não O Olivia tem um filho ao... O meu filho ao... He Então... Mas o... Ele não passa lá aquela coisa que é boa Lá... Acho que é o... Uma das skills... Não sei... É... 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 É uma boa porque o Olivia é boa pra... É uma boa mãe Ela é uma boa mãe Ela é uma boa mãe Ela passa umas estátuas, né? Viva a cidade Eu nem treinei os filhos Os filhos tá lá abandonado Não, se nem pegou todos Ainda falta da Tarja, né? Ai, que Tarja o quê, Jogi? Tarja é esquisita É legal que você pode casar os filhos também Pode o quê? Casar os filhos Ai, tem de cancelar os filhos Isso ia matar os filhos É legal que você pode casar com os filhos Ai, meu Deus É bem errado isso aí, mas tudo bem Eu também acho meio errado Deixa eu trocar o cotonete Cara, se o filho não for teu, pode ser Ai, meu Deus Mas eu acho muito bizarro uma parte Parece, tipo, um personagem bebê Aí aparece o bebê do futuro Aí fica tipo... É... Casar com esse aqui, mas essa é a mesma coisa É... O principal com a filha do cão É isso que eu tô falando Ih, mas tem muita gente que casa Tem Existem muitas pessoas inquisitas do mundo também Tipo Joguinho Eu vou casar o principal com ela e com a Sumia Que a nossa amiga aqui deu conta De resto... Tem que ser com a Tarja Gente, foi preparado pra ele casar com a Tarja Essa é a realidade, gente Opa! Não, não foi preparado senão não teria opção Não, foi praticamente preparado Gente, foi praticamente ser normal Se ela tem que casar com a Tarja Você pode escolher outros A gente não vai te proibir Mas assim Pela lógica é a Tarja que você tem que casar Por que pela lógica? Porque você é meio que... Do mal, assim, também Você é meio que... Mano, você é meio sombrio, sabe? Então assim, a Tarja é sombria E ela gosta de você Você não é meio sombrio Eu acho que você é Robin não é meio sombrio Eu acho que é É não Eu acho que é Não, sombrio por causa das coisas Mas, pô, a personalidade dele não é nada sombrio Então Por causa dessas coisas, né? Então, mano Era pra ser casado a Tarja Ele é mal felizinho, Robin Sei que não quis casar a Tarja Mas é... O jogo fala Tarja é uma vadia Casa com a Tarja Vadia Mano, ainda só tem questão de te dar a mulher mais bonita A gente fala Ela é a que tem o corpo mais belo do... A Tarja Eu não acho a Tarja mais bonita Mas ele... Mas fala, meu Que ela é a que tem o corpo mais belo do... Aí, ó Eles ainda falam assim, ó Ela pode fazer as macumbas e tudo Mas, ó Vai E a filha dela é a melhor É a melhor filha A melhor que ele é Morgan Ah... Não É assim Então Porque ela é toda papai Então, tipo... Não, mas eu até concordo Mas pensa, você vai ter as duas filhas Pô! Pô, Saint Blaine Tipo, quarta vez que tá usando essa droga Tipo... Você tem a Morgan Que ela é mó tipo... Só desiste da vida, Saint Blaine E aí a outra é uma Polar Tipo, sabe? É muito legal Ficou uma família muito louca, assim Eu gosto dele Na verdade, o melhor filho ideal pra mim seria o Owen Porque ele é tipo eu Seria usar de novo o Detect, Daniel Quem é o Owen? É o Loirinho Se funcionou o Detect de novo, Daniel Bate! Não, não bate É o Loirinho Falhou! Quase! 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 Quem é? Filho da Alyssa Ah, tá Agora eu lembrei Ele é sensacional Alyssa nem tem filho Mas Você deveria pegar Tentar fazer só por fazer Só pra ver assim Os filhos Tem esses filhos que são engraçados Mano, que rolê fazer isso Sim No próximo episódio Calma, eu acho que já tá no final Eita, eu já tenho meia hora Calma, menininha Já tá no final aqui, ô criatura Pronto Bola sombria Temi trinta Aí depois o menino quer gravar trinta episódios Calma, pô Fica na sua aí Fica na sua aí, menininha Você vai ficar casando com a Tarja aí E falar nisso E falar nisso Incenso Lens Você não vai acreditar Incenso Lens Mas ainda não choquei o Fates Eu também não Eu tenho de jogar Eu já joguei Eu não E eu vou casar com quem? Pode falar com quem eu vou casar? Com a Camila Evidente Incenso Mar Minha mala tá cheia E fala Isso é errado? É Não é errado Porque ela não é sua irmã de sangue Então eu posso casar com ela Como você sabe? Eu procurei saber Fez homem de DNA Porque eu falei Mano, se ela for minha irmã de sangue Eu não jogo esse jogo de bosta Nossa Eu quero que ela não seja minha irmã Pra casar com ela Você é um fanboy número um, Diogui Se você fosse do Danganronpa Você tinha que ser ultimate fanboy Ultimate otaku lá Ultimate fanboy Gente Não, esse é o pior que eu tava vendo Aposto que ia ficar babando na Celeste também Verdade E o pior que tem outros Que eu gosto Como eu gosto daquela menina Cadê? Quem que eu dou alguma coisa? É com chão, mano Eu não lembro A F? A F? A de armadura rosa? Sim, eu gosto dela também Tem umas outras partes que eu gosto Mas Que é pra fazer o bebê do Azul Meryl Vou de Camila Camila linda e maravilhosa Tarja linda e maravilhosa Tô esperando a do Farinheim Pra vir a outra Tarja e a outra Camila Pode falar Eu sei lá O que? Não sei se eu gosto mais da Camila Ah, quem não gosta da Camila? Eu acho que você gosta da Camila Para admitir Quem não gosta da Camila? Calma, Kudu No próximo episódio vamos explorar mais pra baixo Tem mais coisa pra baixo Isso Tá bom, gente Tchau, tchau Tchau, tchau